E olha, foi preso hoje de madrugada um rapaz de 21 anos, acusado de participar de um homicídio em fevereiro desse ano em Arasatuba. A gente falou sobre esse crime aqui no SBT Interior. Essas são as imagens da época, viu, do mês de fevereiro. Crime que aconteceu no bairro Lago Azul, na zona sul da cidade. O deficiente físico, Valdir Ferreira de Souza, de 58 anos, foi morto a pauladas no dia 2 de fevereiro. O corpo dele foi encontrado na sala dessa casa onde ele morava, com ferimentos no rosto e também nas mãos. No quintal da casa, pessoal, a polícia encontrou um pedaço de madeira que teria sido usado neste crime. Durante as investigações, a polícia identificou dois participantes no crime. Um deles, inclusive, foi preso dias depois do homicídio e o que foi encontrado hoje ficará na cadeia de Penápolis.